Música Policiais militares do 6º Batalhão aqui na zona sul da capital, na região do Lourival Parente, né? Aqui os policiais dessa guarnição que acabaram encontrando em poder de dois rapazes aqui, dois elementos, uma arma de fogo, pistola 380, foi isso? Como foi o trabalho da polícia na apreensão dessa arma? Nós tomamos conhecimento, através do copom, que um veículo, marca gol, quadrado, modelo antigo, vermelho, vinho, quadrinho, estava circulando na região aqui do Lourival Parente. Tomando conhecimento, a gente procurou fazer uma triagem no local, saber mais ou menos que locais eles poderiam estar frequentando. Então tomamos conhecimento que eles poderiam estar lá na Brito Melo, nessa rua 7 aqui no Lourival Parente, o qual foi localizado o veículo, feito a abordagem no veículo e conseguimos obter isso em relação à apreensão da arma de fogo. Bom, e eles são já conhecidos da polícia, esses dois? É o que nós vamos verificar, provavelmente são. Aconteceu algum tipo de reação no momento da abordagem? Não, exatamente. Um não quando foi abordado, mas se ele tentou correr, a gente já conseguiu interceptar ele dentro da residência. Teve o apoio também de outras viaturas? No apoio da viatura da Rony. Viatura da Rony, que inclusive já se deslocou agora? Inclusive, já está em posse, já deslocou para a central de flagrante, de posse de arma de fogo, juntamente com o proprietário do veículo, que se diz que o carro está regulado, está sem problemas. E aí nós estamos conduzindo os dois elementos que estavam com arma de fogo dentro do veículo. Bom, eles estão aqui, eles explicaram o porquê dessa arma? Não, não sei o que explicar não. Até porque nós estamos querendo tentar entender porquê que eles estavam armados. Pegamos informações de que eles estavam querendo tirar a vida do desafeto ali no Orival, justamente nessa rua. Bom, eu posso falar com eles aqui? Tudo bem. Vamos falar com eles aqui, olha, os policiais. Vou tentar falar com eles aqui, eles estão com o rosto coberto, é um direito que assiste aos dois. Mas por que vocês estavam armados, hein, garoto? Por que vocês estavam armados? A arma é do padrinho aí, rapaz. O pai tem que deixar a arma dentro do carro aí, nós não sabíamos que a arma estava dentro do carro, não. Bom, e aí me diz uma coisa. Por que vocês estavam pretendendo tirar a vida de alguém, algum desafeto, alguma coisa? Já foram presos alguma vez? Não quer falar nada, não quer explicar. A explicação é essa, você diz que a arma não pertence a vocês. Estavam no carro, mas era do pai dele aqui, é isso? Já foi orientada a não falar nada. Você já tem passagem pela polícia, algum de vocês dois? Não. Nunca foram presos? Tem alguma treta com algum inimigo? Todo mundo. Tem treta, né? Bom, então aqui os dois vão ser conduzidos para a central de flagrantes. São dois rapazes maiores de idade. E a polícia militar, o trabalho é esse, né, comandante? É abordagem, tirando arma de circulação, que possivelmente seria a morte de alguém, já que eles estavam armados. Boa intenção não era, né, comandante? A gente tem um trabalho diário que a gente faz, né, que a gente já tem conhecimento, mais ou menos, da atuação desse tipo de gente, né, pessoas que estão no mundo do crime, das drogas. E certamente tudo envolve a ser de contas, né, com certeza. Ok, então, obrigado aqui. Obrigado aos policiais do 6º Batalhão, comandante? Cabo Gervaldo. Cabo Gervaldo e? Saudado Júlio César. Saudado Júlio César, aqui nesse trabalho, aqui na zona sul da capital. A polícia vai agora conduzir os dois para a central de flagrantes. A polícia vai agora conduzir os dois para a central de flagrantes.